E a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo do Catar começa a se reunir hoje. O técnico Tite e os jogadores que atuam no Brasil vão viajar para a Itália, onde já começam a se preparar para o torneio. Quem vai trazer todos os detalhes dessa preparação para a gente é a nossa repórter Bruna Carvalho. Bruna, reta final desse treinamento, traz os detalhes aí desse início de preparação, digamos assim, dessa equipe toda unida. Oi, Tainá, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui com a gente. Pois é, daqui a pouquinho, então, às 8 horas da noite, o técnico Tite e parte, né, os jogadores que atuam no futebol brasileiro e foram convocados vão seguir para a Itália. Então, além de Tite, seguem nesse voo o Everton, goleiro do Palmeiras, e também Pedro e Everton Ribeiro do Flamengo. Os outros jogadores, né, que já treinam em times lá de fora, devem se apresentar no início da próxima semana. Então, toda essa expectativa para a continuação, vamos dizer assim, dessa preparação para a Copa do Catar. E o fato que chama a atenção, a nossa produção levantou algum desses itens que vão estar nessa bagagem hoje da Confederação Brasileira de Futebol, nesse avião fretado. São mais de 5 toneladas e meia de vários produtos, equipamentos, tem quase mil camisas, 30 quilos de farinha, além de outros produtos, né, outros, vamos dizer assim, equipamentos necessários para a nossa equipe. Então, são 700 camisas amarelas, 230 azuis e muita gente se perguntando essa quantidade de camisas, porque são camisas que eles vão usar durante os jogos, durante a concentração, durante o treinamento. Então, é preciso bastante roupa para esses próximos dias, que a gente quer que eles fiquem lá o máximo que der, realmente, chegando na final. A comissão técnica ainda vai levar na bagagem alguns outros produtos emergenciais, que a gente não quer, claro, que sejam usados, que são 92 medicamentos, aparelhos de ultrassom ali para ajudar os jogadores que tiverem algum tipo de problema durante as partidas, para fisioterapia, macas, travas de chuteira e muitos outros itens, então. A delegação, então, seguindo para a Itália. Inicialmente, fica seis dias em treinamento, lá no centro de treinamento da Juventus. E depois, no dia 19 de novembro, a delegação embarca para o Catar, onde vai fazer os últimos ajustes para a estreia no dia 24 contra a Sérvia. Volto com vocês. Olha, já estou aqui, cruzando os dedos. Obrigado, Bruno, e boa sorte à seleção. Que vocês consigam ficar aí o mais tempo possível e tragam para a gente essa tão sonhada taça, né? Obrigado, Bruna.